E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 119 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e alaridos, 1347 rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado, desafio aceito. Vamos de brancas de novo. Não vai cair nunca, né? Mas é o de pretas enfrentando o peão-dama, pelo jeito. De novo a Karokan. Tá uma febre, hein, nessa faixa de rating. E4, C6, D4, D5. E eu vou jogar a variante do avanço mais uma vez, com E5. Tá surgindo várias posições de ataque, né? A variante do avanço. Jogou a E6 direto. Esse é um lance um pouco estranho. Bispo F5 que é o principal, ou C5 imediatamente, né? O E6, ele vai acabar jogando C5. Será que eu posso fazer bispo P3, não? Pra dificultar o C5, não? Vamos fazer cavalo F3, normal. Ele deve fazer a ruptura com C5 aqui. É, eu posso tentar jogar C3, mas tradicional, eu tava tentando jogar de maneiras mais modernas, né? Vamos jogar tradicional com C3, vai. Eu não sou muito fã desse tipo de lance. Vamos ver se ele vai conseguir se virar bem, porque ele tem que trazer o cavalo pra cá, em algum momento. Trocou, que às vezes já é uma concessão, porque ele libera essa casa pro meu cavalo. Então deixa eu repassar os lances. Peraí, E4, C6, D4, D5. E5, E6, cavalo F3, opa. Cavalo F3, C5. C3, C por D4, C por D4, cavalo C6. Então, lance 6. O pessoal sempre pede pra eu cantar os lances, né? Às vezes eu esqueço de falar lance a lance sempre. Então, lance 6, cavalo C6. E eu vou jogar cavalo C3 aqui no lance 7, desenvolvendo. Qual que é a diferença da francesa aqui? Eu tô tentando imaginar. Ah, tá, eu ganhei um tempo, né? Porque ele jogou C6 e C5. Lance 7, ele fez bispo B4. E eu vou jogar bispo D3 aqui, meu bispo vai ficar excelente nessa diagonal aqui. E tem perigo dele levar o famoso presente grego, né? Ele jogou o cavalo de G, E7. Vou fazer o rock. Se ele fizer o rock, acho que ele perde já, hein? Mas temos que não acontecer o presente grego aqui. E ele vai levar. Bom, a princípio levou o golpe, né? Vocês já viram esse golpe aqui na série? Com certeza, se você comprou o curso do Gambito da Dama, você também já viu esse golpe. Inclusive, eu não ia falar. Mas os cursos estão todos, os quatro cursos que eu tenho, estão com 20% de desconto até o dia 14 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Mundial de Xadrez. Até o dia 14, 20% em todos os cursos. Você pode encontrar o link aqui na descrição, que é o Linktree. Você vai abrir uma página lá com todos os links dos cursos para você considerar comprar. Teve o da Groofoot, que eu lancei esse mês, em novembro. Ou mês passado, já estava em dezembro aqui, quando saiu esse vídeo. Mas em novembro. E tem o curso do Gambito da Dama, que é mais antigo, mas continua sendo bem aceitável. E aqui a ideia é jogar bispo para H7, cheque. Rei para H7, cavalo G5. E se rei G8, dama H5. É um ataque muito típico esse. Eu deveria, talvez, analisar um pouco mais ele subindo com o rei para cá. Que é o único lance que ele pode considerar. Porque rei H6 perde a dama, no mínimo. Isso aqui vai levar mate, né? Teremos uma segunda partida. Não tem lance, né? Ele vai levar o mate... Aqui é mate do pré-move? Será? Cheque, 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 cheque. Ah, não. Não é mate ainda. É, vai cair tudo. Não é mate ainda, talvez. Torre 8 tem que jogar aqui. Não, tem mate, né? Não, tá ganho. Tá super ganho, né? Claro, mas é... Toma lá. Cheque de novo lá. Cheque de novo lá. Rei F8. Cheque de novo lá. R8? Como que ganha aí? Não, ele tem que jogar Torre 8. De toda forma. Esse é o famoso presente grego. É o curso da Groofield. Que o valor é R$150, tá? Tá por R$120,00 até o dia 14 de dezembro. O do Gambito da Dama eu nem lembro qual que é o valor. Mas acho que é R$84,00 o valor normal e tá por R$60,00 e alguma coisa. R$68,00, uma coisa assim. É só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Nosso grupo do WhatsApp passou de 500 membros, hein? E estamos mais... Estamos com mais de 3 mil cursos vendidos. Quase 3.500 cursos vendidos já. Um pouco menos. Ao longo desses quase 5 anos de curso, né? Não, 5 anos. Comecei em 2019, né? Então aqui não tem mate. Incrível. Dama H7, Rf8. Dama H8, cavalo G8. É engraçado que eu posso não tomar o peão, né? Tem uma pequena vantagem de não tomar o peão. Dama H7 lá. Check lá. Check lá. E dama por G7. Mas aí o rei escapa. É, tem cara que vai ganhar. Mas dama F7 não tem como não ser bom. Dama F7, Rh8. Eu estou com umas pequenas dúvidas aqui. Como é que eu faço para matar o jogo? Por que que não é mate? Bom, eu vou dar o check de novo. Ele vai voltar. Que coisa, hein? Check. Rf8. Posso tentar passar a torre, mas parece lento, né? Esse plano. Posso tentar passar o cavalo também. Também parece lento pra caramba. O que que eu não estou vendo aqui? Check. Lá não estou fazendo palhaçada não, tá? Check. Rf8. Dama H8. Cavalo G8. Dama H5 aí? Caramba, esse é um ataque bem inusitado, né? Check. Lá. Check. Cavalo G8. Se eu fizer cavalo H7, ele vem pra rei F7. E aí minha dama está totalmente fora de jogo. Não tem nada. Então eu acho que ganha dessa forma aqui. Provavelmente o cavalo H2 também ganha. Cavalo H2, cavalo F4. E com mais uma peça no ataque vai dar certo. Porque meu ataque pode ser lento aqui. Porque ele não tem como incomodar minha dama. Ele não tem peças nessa região aqui, né? Pra incomodar minha dama, incomodar meu ataque. Ele não tem um lance de segurança. Então esse aqui deve ganhar. Mas esse aqui é um lance bem engraçado. Dama H7. Rei F8. Dama H8. Cavalo G8. Só porque eu ziquei aqui até uma partida só, né? Ia ter duas partidas. Dama H7, rei F8. Dama H8. Cavalo G8. E dama H5 volta. Por quê? Se ele jogar dama E7 ou torre E7, cavalo H7 é mate. E se dama D7, cavalo H5, rei E7, bispo G5 ganha. E se ele for muito sofisticado, né? Cheque lá, cheque lá. Não, desculpa. Cheque lá, cheque lá. Dama H5 volta. Dama C7, né? Porque ele dá mais espaço pro rei. Não, mas aí tem que estar ganhando. Cavalo H7. Rei E7. Bispo G5. Ah, cavalo B5 eu tenho também. Ah, cavalo B5 eu desloco a dama, né? Vamos lá. Tô com dó do meu adversário. Deve ter dormido já, né? Cheque. Achou que eu desconectei, né? Dama H7, rei F8. Dama H8. Cavalo G8. Dama H5. E a única dúvida que resta é cavalo H6. Mas aí cavalo H7, cheque. Rei E7 perde a dama. Rei G8, única. E aí bispo captura H6. Se tomar o cavalo ou ganhar a dama com bispo G5, esse treino de cálculo é muito bom, tá? É difícil, mas não é que são 15 lances, tá? São sequências de 4 ou 5 lances. É difícil pra caramba, tá? Conseguir ver tudo. Mas são variantes não tão longas assim, né? São muitas opções de 4 ou 5 lances, né? Então, cheque. Rei F8, cheque. Cavalo G8. E aí dama H5. É um lance muito engraçado esse. Cavalo H6. Acho que é a melhor defesa, mas aí cavalo H7. Rei G8, bispo H6. G por H6. Aí dama G6, cheque. Rei H8, cavalo F6, ameaçando mate em H7. E dama por H6, mate que é imparável. Além de tentar ganhar a torre, né? Então, vamos lá. Cheque. Coloca nos comentários até onde você chegou na variante. Análise. Dama H8. H8. Cavalo G8. O cara defendeu muito bem. Assim, ele jogou a torre 8 que era forçado, mas assim, ele tá... Ele fez o que tinha que fazer, né? É, ele fez o call once também. Seria um exagero elogiar aqui. Dama H5 agora. Eu nunca vi essa configuração. Ele vai jogar dama E7 e vai levar mate, infelizmente. Esse seria uma defesa. Mas aí cavalo B5, né? Engraçado, né? Torre 7, mate. Cavalo H6, olha só. Melhor defesa, mas tá perdido também. Defende o mate aqui. Ele percebeu a ameaça do mate. Eu amecei dois mates, na verdade, né? Mas aí cavalo H7 parece que ganha. Re7 ganha a dama. Simples. E se rei G8, o bispo H6 recupera a peça com... Uma ótima correção monetária, né? É, mas aí ele perdeu a dama. O outro tava perdido também. Bispo G5, cheque. E aí foi. Bispo D8. E aí temos uma vantagem material indiscutível. Ah, dá uma G5, sei lá. Aí torre G8 ainda. Qual que é o lance mais... Preciso aqui? E aí... Ah, ele tem cavalo F5 também. Não, mas aí tem um F7, tá bom. Tô com dois minutos. Também não tenho pressa nenhuma. Posso fazer cavalo E2, defender o peão, trazer torre C1, né? Ele vai jogar torre G8. Eu vou defender o peão na preguiça. Ah, cavalo E7. Mas eu posso tomar o peão agora. Vai jogar cavalo F5. Ah, ele tá ativando as peças, né? Vou trazer meu cavalo pro jogo. Cavalo F6, cheque. E vou tirar minha dama, mano. Que está sob ataque aqui. Vai jogar rei C6 ou rei C7? Aqui ou aqui. Legal a partida. É um treino bom de cálculo. Treino muito bom de cálculo esse. E como eu falei, é um treino difícil, mas perto dos cálculos que eu já fiz, que duram mais de 3 minutos, é um cálculo um dos mais possíveis de você acompanhar. Porque eram linhas ali, é tudo na mesma região, não é que aparece uma peça do outro lado do tabuleiro, né? Mas, sim, é uma sequência bem difícil, tá? Pra você ver inteira. Se você viu tudo, tá de parabéns. Vou jogar a torre C1, ativar minha torre. Não tenho pressa aqui. Eu tenho dama a mais. Por duas peças, mas eu tenho vários peões a mais. O rei dele é horrível também. Vamos lembrar que, no geral, é que eu tenho vários peões a mais, né? Além do ataque. Mas dama por duas peças, claro que é uma vantagem decisiva. Praticamente sempre, mas tem jogo, às vezes, tá? Com duas peças. Como que é a matemática? A dama vale 9 pontos. Duas peças valem 6 pontos. Então, assim, é uma diferença grande, mas não é que acabou a partida. Às vezes, duas peças coordenam bem. A poção tá consistente. E se você tiver duas peças mais um peão, você já tem 7 pontos contra 9 da dama, né? Então, duas peças mais um peão e uma poção consistente, às vezes, tem muito jogo ainda. Eu já falei bastante sobre esse tema, né? Que os jogadores... Cavalho é 2, é umas bem passivas, né? Mas tá bom. Os jogadores até um certo nível, quanto mais iniciantes, mais dificuldade tem de jogar com uma dama a menos. Não uma dama inteira a menos, aí todo mundo tem dificuldade, até o calcinho, né? Mas uma dama por duas peças, dama por três peças, dama por duas peças e dois peões... E o fato de você... Vou fazer A3 e B4 aqui, um ataque meio devagar. De você entrar nessas situações, às vezes, nessas posições, é um jeito de você começar a se acostumar. Então, se eu tô te dizendo, ó, se você tiver três peças e o cara ganhou a sua dama, você tá beleza, você tá bem. Mas dá um medo, né? A gente não tá jogando com a dama. Mas, às vezes, é muito ruim ficar com a dama, tendo que o adversário tá coordenando as peças, né? Cavalo, D7, vou jogar dama G8 aqui pra pegar o peão. Tem esse que eu não vi, mas tudo bem. Torre D8, agora eu tava um peão. E agora começa a invadir aqui, aos poucos, ele vai tomar em D4. E vai ter um sacrifício aqui, já, já. Ele vai tomar... Ele defendeu bem, na medida do possível, né? Ele perdeu a dama ali, mas ali já tava levando mate. Se você é 7, agora eu ganho o cavalo. E aqui teremos o abandono. Imagino, né? Tem um minuto e meio, dá pra dar... 8 mates diferentes, né? 4 peças a mais também. Então, esse é 8, eu vou trazer mais peças aqui pra ataque, não? Ameacei o peão. Não é tão fácil dar mate, né? Vai demorar mais os lances ainda aqui. Eu tenho que ativar o cavalo, né? Colocar a minha dama ali. Cavalo D5. E agora eu vou sacrificar em C6 se ele deixar também, né? Torre A7, o cara tá... Realmente lutando, né? Eu tô pensando. Eu vou jogar esse, velho. Esse, cavalo E7, esse é um lance legal. Cavalo E7 ameaça a torre ali, ameaça mate, né? E depois cavalo C6 duplex aqui também. Será que ele vai levar o mate aqui? Não. Digo, não é tão fácil demolir as defesas do adversário às vezes, né? Mesmo com um caminhão de peça a mais que eu tava. Cavalo C6. E aí eu vou tomar aqui. Check. 2C1. Ele vai jogar Rb6. Eu vou dar check aqui. Ah, ainda ele escapou. Sei lá. Vou jogar... Ah, não, peraí, peraí. Como é que é? Fazer o... Não, eu tô atacando muito mal, né? Peraí. Vou jogar 2C3 pra... Passar as peças pra cá, né? Dami8 era mais rápido, né? Veio check. Agora é mate, né? Ainda tem torre B7. Bom. Agora eu não levo mais mate. Porque eu não tinha aberto o espacinho pro meu rei, né? Vou fazer a dama. Minha recomendação, não inventa de coroar 15 damas diferentes, tá? Coroa a segunda dama, dá o mate e vai pra casa. Não inventa de fazer gracinha aqui. Tá longe dele afogar ainda. E agora é mate em 2, provavelmente. Check. Beleza. Foi muito mais longa do que eu achava que ia ser. Chegamos em 1355 com 119 vitórias. Ou 120, não sei. Não sei se calculou já. Não lembro como tava no começo. Acho que não calculou ainda. Precisão boa. 94,5. O cara levou o sacrifício, mas a precisão dele foi boa. No jeito possível, né? 84,9. Teve 1 brilhante. Que eu já sei qual que é, né? Que é o bispo H7. Vamos pra análise. 120 vitórias, né? 119 tava no começo do vídeo já. Então, Karocan, variante do avanço. Não, é claro. E6 vira uma francesa com um tempo a mais, né? Não, tá certo eu jogar C3 aqui. Ó, vamos tirar uma foto dessa posição aqui. Você pode tirar um print também. Como que é a francesa? D4, D5 e a variante do avanço, que eu não gosto muito. É uma das variantes mais populares na francesa. É a mesma posição, só que o cara jogou C6 na outra, né? Porque ele vai fazer C5, C3 e é lance das pretas aqui. E na partida, tá assim, ó. Eu ganhei um tempo. Eu tenho um cavalo já em F3 colocado. Porque ele jogou C6, aí fica evidente, né? Ele perdeu um tempo, né? Pra fazer o C5. Então, eu consigo transpor pra uma linha que já é legal pras brancas. CD4 é um lance que não é bom. Ele já me concede uma casa boa aqui de desenvolvimento. Cavalo C6, cavalo C3. Bispo B4 e bispo D3. Cavalo G7, rock. E aqui a gente volta pra importância dos padrões. E o padrão pode ser estratégico, pode ser tático, pode ser várias coisas. Aqui é um padrão de tática. É um sacrifício do bispo em H7. Então, ele faz o rock. E se você vê isso com muita frequência ao longo da sua vida, você já fica mais alerta. Na hora que você vai fazer o rock, você fala, opa, peraí. Tem uma voz na sua mente que fala, opa, vai dar errado isso aqui. Vamos pensar. O tanto de situações que você tem no seu dia a dia, na sua vida. Não importa se você é muito novo, ainda tem 12 anos de idade. Tem 15, tem 30, tem 50. Você já viveu muitas situações na sua vida. E você sabe que você não pode fazer certas coisas que vai dar errado. Sei lá, você tá tomando água, você vai deixar o copo na beira da mesa. Vai dar errado? Não sei. Mas tem uma chance boa de que esse copo vai cair. Todo mundo já deixou cair um copo na mesa, né? Por colocar meio no canto e esbarrar, sei lá. Ou você deixar bem na beira da mesa e o copo cai. Então, assim, quando você vai colocar o copo, opa, peraí. Não é uma boa ideia. Você já faz automaticamente isso. O roque aqui é a mesma coisa. Se você tá bem alerta, se você já viu isso muitas vezes ao longo da sua vida, na hora que você vê o bispo aqui, o cavalo aqui e uma falta do cavalinha, você imediatamente já percebe que você não pode rocar aqui. O branco tá bem, mas o branco não tá ganho aqui. Posso fazer no mínimo um H6, por exemplo. Já resolvi esse problema. O branco tá muito bem de toda forma. Então, essa é a coisa dos padrões. Você vê se eu tenho a chance do sacrifício, que eu vou mostrar agora. E também você evitar quando você tá na cor contrária. Que é a mesma coisa de você evitar coisas erradas que você faz no dia a dia, que você já fez em algum momento. Só que você aprendeu ao longo da vida, né? Às vezes você pode ter deixado cair vários copos e deixa de novo cair o copo. Acontece de vez em quando. Mas normalmente você não deixa cair o copo toda vez, certo? Quando você coloca um copo na mesa. Você tenta colocar o copo num lugar um pouco mais centralizado. Mesmo que a gente vai errar de vez em quando ainda. Então aqui ele coloca o copo bem na beirada da mesa e leva o sacrifício aqui, o bispo por H7. E eu poderia ter analisado um pouco mais, só que eu sei que essa formação vai dar certo. Porque quando ele toma aqui cavalo G5, rei G6... É, eu nem sei qual era o lance aqui, tá? Mas aqui às vezes H4 funciona, às vezes dama G4, às vezes dama D3. Ah, cavalo E2. Deixa eu até ligar o engine aqui direto. Aqui dama G4 ganha. Esse é um padrão que funciona bem. Meia solta descoberta, F5, dama G3. Não tem como desalojar essa dama daqui. E o branco vai ganhar. Tá dando já 4 pontos de vantagem. O rei não consegue esconder, né? Você vai acabar levando um descoberto matador aqui. Outra opção é cavalo E2, que é um plano que eu nunca vi, mas faz sentido, ameaça cavalo F4, sacrificar o cavalo e ganhar a dama ali com o cavalo E6. E o H4 às vezes funciona. Aqui não é o melhor, mas também é uma ideia, né? Porque... Enfim. Tá dizendo que é um erro, mas tá ganho ainda, tá? Três pontos de vantagem, de toda forma. Ou seja, o sacrifício ali eu sei que vai dar certo, né? Aí ele lá, cavalo G5, rei G8, dama H5, torre 8. E, incrivelmente, não é tão simples assim o mate, né? Como eu falei, aqui tá ganhando de algumas formas, tá? Mas não é tão óbvio, né? Porque dama F7 lá, você concorda que a impressão é que você vai ganhar rápido aqui, né? Esse aqui, porque eu falei, vai ganhar com certeza, né? Vai ganhar, tá? Seis pontos de vantagem, não é o melhor lance. Mas tudo bem. Botou a estrelinha aqui. Então aqui eu joguei dama H7 lá. Check. E dama H5. Aqui tá certo, é uma das maneiras de ganhar. Qual era a análise que eu tava falando ali? Dama E7 é mate? Bem, quer dizer, eu meacei dois mates aqui, né? Na verdade, eu meacei um mate. Mas se você colocar uma peça aqui, você leva o mate em H7. E dama D7, check lá e o bispo G5 entra e você não tem escape pro rei. Vai ter que entregar o cavalinho F6. Se jogar dama C7, que minha ideia inicial eu achei que defendia um pouco, leva esse, né? Esse é um lance bem legal, que eu obrigo a dama dele a vir pra cá ou pra cá. Bom, aqui leva mate, aqui ele vai ter que jogar esse e perder uma peça e coisas piores até. Ou entregar a dama, né? Sei lá. E outra opção era o cavalo H6, né? Pra defender o mate. Mas aí, de novo, vários lances ganham. Mas cavalo H7 é o mais direto. Rei G8, eu ia jogar esse que ganha. Esse também ganha aqui. Porque ele toma e começa a limpar tudo com check aqui. Mas esse aqui tá ótimo. Se rei H7, eu ganho a dama. E se jogar esse, eu dou check. Lá e esse. Ah tá, ele ainda consegue evitar o mate e entregar na dama, né? Mas tá super perdido. Então, cavalo H7, rei E7, bispo G5 e ele perdeu a dama. E aqui tem que ter um pouco de paciência, porque o rei tá se escondendo aqui, né? Aí eu fiz o quê? Dama G6, tomei o peão. Check, voltei a dama. Tá bom, razoável. Toi C1, cavalo E2. E aqui A3, um lance bem lento, né? Pra tentar fazer B4. Peguei ali o bispo, dama G8. Dama E6 e o resto foi bem sossegado, né? Cavalo C3, cavalo D5. O torre C6 dá vontade de fazer que você elimine o cavalo, né? Que é uma peça excelente na defesa. Mas tem o cavalo E7 matador aqui. Torre D8, cavalo C6. Rei B7 eu tomei. Lá, check, lá. Toi C1. Esse, e aí, enfim. São as qualquer aqui. Simplifiquei, vou jogar E6 e E7 e E8. E aqui ele tá longe de afogar. Primeiro porque ele tem o peão. Mesmo se ele não tivesse o peão, ele tem ainda várias casas aqui. Aqui ele estaria... Bom, e tem o bispo também, né? Aqui ele estaria afogado. Mas ele tem o bispo e o peão, né? E vamos lembrar sempre daquela dica. Vamos dizer que eu fiz, sei lá, um lance qualquer H3. Ele fez esse, eu fiz esse. O bispo é uma das melhores peças pra você enfrentar numa situação dessa. Por quê? Ele não consegue entregar o bispo aqui. Tipo, se ele der check aqui, se você tomar, vai afogar. Só que é só você tirar o rei pra uma casa branca, né? Ele nunca vai conseguir forçar a entregada do bispo. Então você pode passear o que você quiser. Aqui você não vai afogar nunca, né? Você pode... Não aconselho, tá? Mas se você quiser brincar, subir com o rei e avançar os peões, você pode. Você não vai afogar nunca o rei adversário. Porque aí você sempre vai ter lance com o bispo, né? Isso é uma dica muito mais pros minutos finais, pro blitz, pro bullet, né? Quando o adversário tem o bispo, bem no final, se tem dama, torre, é melhor você nem tomar o bispo às vezes. Porque o cavalo é uma peça que incomoda, né? O bispo você deixa o rei na casa contrária e acabou. Não tem mais check, né? Muito bem. Então, dama de E a 8 checkmate. No lance 48. Chegamos na vitória número 120 e passamos dos 1350, finalmente. Tentando caminhar agora pra perto dos 1400. Se você gostou... Pena que não tá acontecendo nada do curto da Grunfield, quase, né? Tô jogando mais de brancas e quando eu tô caindo de pretas, tô jogando mais pinho-rei. Se você gostou do vídeo, da partida, da defesa Karokan que tá aparecendo direto agora, não esquece daquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima.